Olá, logo mais a presidenta Dilma Rousseff vai lançar a pedra fundamental do estaleiro em Seada Paraguaçu e batizar a plataforma P59 em Maragogipe, na Bahia. Vamos voltar ao vivo ao Recôncavo Baiano com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, essas duas ações irão ajudar na revitalização da indústria naval brasileira? Malu, são exemplos práticos dessa revitalização. Por exemplo, o governo brasileiro desde 2004 tem um programa chamado Programa de Modernização da Frota de Navios da Indústria Naval Brasileira. O PROMEF prevê até 2015 a construção de 49 navios petroleiros e a inauguração de 5 estaleios no país, sendo que 3 deles já foram entregues nos estados de Pernambuco e São Paulo. O investimento previsto até 2015 dentro do PROMEF é de 37 bilhões de reais. Esses 49 navios petroleiros vão ter capacidade de transportar, por exemplo, 4 milhões de barris de petróleo. E também o setor naval brasileiro hoje emprega 56 mil trabalhadores. Até 2015, com esses 49 navios petroleiros, com esses 5 estaleiros em operação, a expectativa é que o setor naval brasileiro passe a empregar 200 mil trabalhadores. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.